No dia de ontem, essa importante prisão por parte da equipe, da Delegacia de Proteção à Família, dessa pessoa que vinha cometendo desvios em instituições, pegando aí os salários das pessoas, dos idosos, e desviando esse valor. Um crime que eu reputo extremamente hediondo, extremamente violento contra esses idosos que não podem, de uma forma ou outra, se defender do que estava acontecendo, trazendo prejuízo a eles, trazendo prejuízo à instituição. Então, essa pessoa não foi só nessa instituição, ele cometeu esses crimes em outros, locais também, e na data de ontem, foi preso pela equipe da doutora Paula, que é a Delegacia de Proteção à Família. Ele será acusado de quais crimes, doutor? A doutora Paula, agora, ela vai trazer mais detalhes dessas prisões, vai revelar a vocês mais detalhes a respeito desse inquérito que está sendo feito. Então, apenas salientar e parabenizar a equipe, que fez esse trabalho, parte da Polícia Civil na tarde de hoje. A doutora Paula, ela vai trazer mais detalhes a vocês, essas investigações. A gente recebeu uma notícia do Ministério Público de Araxá, né? De que poderiam estar acontecendo desvios na instituição, né? Que o investigado era responsável pelo setor financeiro da instituição, e ele ficava com os cartões de todos os idosos residentes, assim, com poucas exceções, a maioria deles, os cartões de benefícios, ficavam no poder da instituição, especificamente no poder do investigado, que sem qualquer fiscalização compareciam nas instituições bancárias e realizavam o saque dos valores. Às vezes, até os valores a mais, fazendo empréstimo, utilizando cheque especial. E esses valores que deveriam ser entregues para a instituição eram apropriados por ele. E, assim, desde o início, a gente tem elementos de prova de que teve essa desconfiança. E eles foram deixando, foram deixando. Inclusive, ele faz um acordo formal falando que vai restituir uma determinada quantia, dizendo que perdeu o envelope e outras desculpas esparrapadas. E, aí, foi assim que começaram as desconfianças e, graças a uma denúncia no Conselho do Idoso, foi possível essa investigação e a prisão dele. Há quanto tempo ele estaria praticando esse crime? Ele estava na instituição de dezembro de 2017, permaneceu até maio de 2019. Apesar de, em outubro de 2018, ele já ter feito esse suposto acordo de restituição, ele ainda permaneceu na instituição até maio. Esses valores já foram levantados ou prejuízos que são muito desfeitos? Então, a gente, como a Polícia Civil não dispõe desse serviço de contabilidade, a gente deixou por conta da instituição e ofereceu um prazo a eles para que eles fizessem um levantamento do que deveria estar no caixa e não estava. Só do que deveria estar no caixa, que é o valor dos benefícios que deveriam ser levados para a instituição, a própria diretoria do Recanto apurou mais de 100 mil, 115 mil de desvios. Assim, a gente estima que esse prejuízo seja maior, porque tem os empréstimos que ele fez, inclusive um dos empréstimos a gente já constatou e já conseguiu angariar elementos de prova dele. E os outros casos que eram feitos, a maior, utilizando o cheque especial ou o crédito pessoal, que os idosos dizem. Por que ele tinha esse depoimento? Ele confessou as apropriações, assim, ele não confessou o valor exato que a gente tinha que aconteceu, mas em relação ao suposto acordo que ele fez, ele confessou que realmente não foi uma perda de envelope ou um esquecimento, que ele estava com dificuldades pessoais e se apropriou dos valores para a despesa dele, da família dele. E será que a causa de quais créditos, doutora? A gente ainda está fazendo todos os levantamentos para ver a extensão disso, mas pelo menos o crime do Estatuto do Idoso, que é a apropriação de valores dos idosos, proventos, benefícios, porque ele não cometeu uma fraude, ele realmente dispunha, aparentemente, de forma legal, os cartões desses idosos e possui a senha. Assim, o que chama a atenção da gente é o amadorismo da situação. Entregar todos os cartões dos idosos, os senhas, até mesmo anotados em papéis, para essa pessoa, sem um controle, sem uma verificação de quando ele chegava. Então, foi uma falha também do próprio, da instituição. É, inclusive, reconhecida pela instituição, que ouvida da delegacia, falou que realmente não tinha controle do que ele fazia, foi, como dizia eles, na confiança. E, com ela, ela foi ouvida também, administradora da instituição? O que ela disse a respeito desse caso? Ah, ela disse que não tinha controle do que ele fazia, que ele era o responsável total pelo setor financeiro, fazia os sacos e deveria contabilizá-los quando chegasse na instituição, e que não fez. Ele não era monitorado, então? Não, não era monitorado. Doutora, a gente tem conhecimento também que ele fez projetos aí para a FADA e também para o próprio Brasil São Vicente de Paula. Existe algum indício de desvio também desses projetos? É, em relação a esse novo objeto, né, se a gente tiver uma denúncia formal a respeito, a gente vai abrir uma nova investigação, porque esse inquérito que a gente tem é referente somente aos desvios que ele cometeu atuando nessa instituição, mas a gente não descarta a possibilidade de que ele tenha efetuado desvios em outras instituições, inclusive a prisão que foi feita desde uma instituição. Doutora, ele tem passagem pela polícia por algum caso parecido ou não? É, passagem ele não tem, mas a gente tem informações de que ele já trabalhou em uma instituição em Sabará, e aparentemente nessa instituição ele também promoveu desvios, mas eu não sei por qual motivo não teve uma investigação desses fatos, pelo menos é o que chegou ao nosso conhecimento, mas ele chegou a trabalhar em outra instituição em Sabará, ele chegou aqui em Araxá e em pouco tempo ele já estava empregado no recanto. Qual que é o cargo dele, só para finalizar? Ele é responsável por todo o setor financeiro, um gestor financeiro da instituição.